Olá, Beticos! Eu sou o Vitor. Eu sou o Nathan. E estamos aqui para ser um jogo de Halloween. Já começou. Mas tu vira, então. Assim tu é meio falso, pô. Vira para lá. Para começar um fácil. Cuidado. Sim, nas calatitas. Mas tem um nome... Ah, olhos. 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 Sim, sim. Olhos. Olhos. Sim, claro. É muito fácil. Olhos. Olhos. É muito fácil. Como você sabia o olho, Edita? Não. Olhos. Claro. 1 a 0. Um passo. Não, tem que dizer o nome. De quem? De quem? De Halloween. De um personagem aí. De uma série. Não, é que é sério. É uma mão. Não, tem que dizer uma série. Não, tem que dizer uma série. É uma mão. Não, tem que dizer uma série. Para todos os dias. Não. Um tigrinho? Um tigrinho? Um tigrinho? Um tigrinho? Sim, sabia? Não, era um tigre. Sabia. Eu tenho um tigre em casa. Por isso. O que é? Me ajuda? Me ajuda. Me ajuda. Um tigre. Um tigre. É muito fácil. Tem que colocar mais difícil. Sim, muito fácil. Eu sou muito inteligente. 2 a 0 para mim. Não. 2 a 2, claro. É, isso é difícil. Sim? Gira? Gravante. Não vai. Em português, é uma abóbora. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Como se chama isso em espanhol? Calabaza. 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 Ah, isso é fácil. O que é? O nosso mascote? Não, não. Mas é o nome. É o nome? Como é o nome? Não sei o nome. É o nome? Tem que dizer o nome, não? Palmeiras, o nosso mascote. Tem que dizer o nome. Ah, eu sabia. Você não sabia da abóbora? Sim. Não falou calabaza? É... Amoeba. Amoeba. Que amoeba? Não tem um nome em espanhol. Amoeba. É Amoeba. Tchau, tchau, tchau. Slime. Slime. É Slime. É isso aí? Não, mas você não perdeu, não? Perdiu aqui. Tem que pagar uma prenda. 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 Sim. Não. Não, não, não. Escute a Vitor, hein? Pandero. Eu vi que tu está fazendo graça, Victor. Você fez merda tu. É um pene, né? É um bobão. Ah, por que eu vi? Por que isso, né, mano? Por que você vai errar? Não, não, mas eu vi, eu vi. Porque eu pensava que era... Tu as vistas aí? Não, não. Outra, outra, as vistas aí, as... Outra, outra, as vistas? Já havia, não? É uma fruta. Uma fruta? Sim, morango. Como se diz morango? Pressa. Pressa. Não, não. Você perdeu? Uma maçã. Olha! Que merda é isso? Você perdeu? Não, é isso. Vira, vira. Foi feio. Empatamos. Não, não. Eu ganhamos. Eu ganhamos. Eu ganhamos. Bom, Betis. Isso é tudo. Esperamos que tenha gostado. Dá like e siga o canal. Adiós. Até a próxima. Tchau. Tchau.